Você sabia que muita gente pega um empréstimo sem saber quanto isso vai custar? Para não cair nessa, fica aqui para ver alguns dos principais cuidados que você precisa ter na hora de pegar crédito para a sua empresa. Crédito PJ é um nome usado para linhas de crédito voltadas para empresas. Existem diversas modalidades de crédito, algumas com objetivos específicos, enquanto outras oferecem mais flexibilidade para o empreendedor utilizar como preferir. Vou te dar alguns exemplos. Existe o empréstimo para capital de giro, que é um tipo de empréstimo usado para manter o dia a dia das operações, como pagamento de funcionários ou contas básicas. Antecipação de recebíveis, que permite receber o valor das vendas futuras de forma adiantada, ajudando a equilibrar o caixa. Financiamento, ideal para quem precisa de investimentos maiores, como veículos ou imóveis. As chamadas linhas de crédito para exportação, que é para empresas que precisam financiar operações internacionais. Tem também os mais tradicionais, como cheque especial empresarial, que é um limite extra de crédito disponível para cobrir despesas imediatas, por exemplo. Cartão de crédito empresarial, utilizado para as despesas operacionais e facilitar compras. Mas é importante lembrar que pegar um empréstimo ou qualquer tipo de linha de crédito é um compromisso sério. Aqui estão alguns cuidados que você deve tomar. Verifique se sua empresa realmente precisa de crédito naquele momento. Analise sua capacidade de pagamento. As parcelas cabem no seu fluxo de caixa? Se atente ao custo efetivo total do contrato. Planeje-se. O crédito deve ser utilizado para uma necessidade mapeada. Saiba com o que pretende gastar para não gerar erros de cálculo e desperdícios. Em resumo, se você está pensando em pegar crédito para a sua empresa, faça isso de forma consciente e organizada. E saiba que a Stone pode ser a sua parceira com opções para os seus negócios. Para saber mais, acesse os nossos canais oficiais e se inscreva aqui para mais conteúdo.